RS Music Divulgações, as melhores tocam aqui! 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 Terra celebra e todo o ser Iberido O bom terra celebra-te Cante-nos de júbilo Posso é o Deus que adorou O bom terra celebra-te Cante-nos de júbilo Posso é o Deus que adorou Posso é o Deus que adorou Posso é o Deus que adorou E adorou E adorou A honra A honra A honra A honra E o poder A honra 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 овые A honra A honra Mentira A honra A honra A honra A honra A honra A honra Solta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me Solta-me, levanta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me Solta-me, quebranta-me, transforma-me Graças ao Senhor pra renovar, transformar a sua vida nessa hora Diga isso mais uma vez pra Ele Solta-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me Solta-me, deixe-me e usa-me Solta-me, Jesus, enche-me e usa-me Solta-me, transforma-me, transforma-me 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 A vida usa Deus, Senhor, usa Deus Sonda Deus, quebranta Deus, quebranta Deus A vida usa Deus, quebranta Deus, quebranta Deus Veja de Deus, quebranta Deus Jesus Cristo Jesus Cristo, o meu viver É a luz que adivina meu ser Sim, Jesus Cristo, o meu viver Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem E falavam de ilusões Mas muita dor é diferente Cristo, fala toda gente Pois Cristo deu-lhe seu amor Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou Ele mudou o meu viver O amor só conhecia intenções E falavam de ilusões Mas tudo a fé é diferente Cristo, fala toda gente Pois Cristo deu-lhe seu amor Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Isso deu-lhe faz depressão Sim, diferente hoje é o meu coração Jesus Cristo mudou o meu viver Música 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 Música